MUDEI DE IDEIA Começar com termos técnicos E ele tem aqui 235, 36 páginas Então, gente, esse aqui foi o primeiro livro que eu li em 2018 Ele surgiu Na minha casa Na verdade ele é um livro emprestado Quem me emprestou foi a Karine, tem até ele aqui Usei ele de cobalho, inclusive No outro vídeo que eu gravei Não sei se já tá no ar ainda, vamos ver E aí que a Karine A gente tem um amigo em comum, que é a Joelma E ela Eu cheguei em casa e esse livro estava sendo na minha cama E aí eu pensei assim, gente, alguém me emprestou um livro Eu só não sabia quem era E depois que eu fui descobrir que foi a Joelma que deixou aqui pra mim A pedida da Karine Que eu tinha emprestado livro pra ela, enfim Estamos brincando de trocar livros Pessoas que gostam de ler e tal E aí que, gente Que coisa fantástica Eu agradeço muito as duas Por ter viabilizado Esse livro chegar na minha mão Porque, sério, pra mim Foi um livro muito importante Tá Mas antes de falar Pra onde que eu posso começar a falar, na verdade Porque é o seguinte Sextante Eu já falei por aqui Eu tenho vídeo exclusivo da Sextante Tudo que pra mim tem nome Sextante já é selo de qualidade Que eu vou gostar Que eu vou gostar O Meet Album Já li outros dois livros dele Esse daqui que eu falei Os dois que eu falei A Última Grande Lição E As Cinco Pessoas Que Você Encontra No Céu Morri de Chorar Nos Dois Esse daqui eu chorei pouco, tá Mas, assim É um livro que Vou falar sobre ele primeiro O que que acontece O Meet Album, ele foi convidado Convidado, sei lá Se poderia ser falado Convidado mesmo Mas o Rabino dele Perguntou pra ele o seguinte Você faria meu discurso fúnebre? E ele não entendeu muito bem Por que que ele tinha sido O escolhido pra fazer ele Ele nem tinha tanto vínculo mais Pelo que eu entendi Ele tinha afastado um pouco da igreja E aí que ele aceita o convite Eu acho que mais por ficar Sem graça de negar Porque ao invés de querer Aceitar de verdade E aí, tipo Quando a pessoa pede Pra fazer o discurso fúnebre Você acha que a pessoa Tipo, já tá morrendo Ele começou a visitar Esse Rabino E no final das contas A gente demorou Oito anos ainda Então, assim Ele criou um vínculo Com ele, com a família Com todo mundo Então, quando o Rabino faleceu Pra ele realmente Foi um impacto Mas, ao mesmo tempo Ele estava preparado Porque o cara estava doente Tinha altos e baixos E tal Mas, assim Foi um impacto Porque nesses oito anos Ele criou um vínculo E ele aprendeu tanto Mais do que o tempo todo Que ele esteve lá Talvez na igreja mesmo Só que paralelo a isso Ele também conhece O Henry Covington Que é um estraficante Exdependente E não sei o que E tem um trabalho De ajudar os moradores de rua E virou pastor De uma igreja cristã Então, o que que acontece? Ele convive com o Rabino Que é judeu E com um pastor cristão Paralelo Então, assim E o pastor Ele tem esses projetos De ajudar morador de rua Estraficante Não sei o que Porque ele passou por isso Então, a igreja desse pastor É uma pobreza danada A igreja fica sem energia Sem gás Sem não sei o que O pessoal tem que ficar Com goteira Muito frio E ficar lá dentro Do mesmo jeito E o outro E também O pessoal Ele comenta A questão também Que a maioria são negros E do outro lado De cada judeus Eram todos brancos E era uma igreja mais rica E tal Então, ele foi convivendo Com esses dois mundos Em relação A como cada um acredita A fé Como cada um faz o bem O Rabino Mesmo conta histórias Assim Fantástica 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 Então O que que eu gostei? Inclusive Fazendo um pouco A citação do livro Do Crê ou Não Crê Que é uma resenha Que eu já fiz aqui no canal também Que eu acho que falou muito Sobre respeito Entre opiniões Religiosas Porque o Crê ou Não Crê Fala a opinião De um ateu Tipo Fala de ateu E católico Esse daqui Esse livro Pra mim Ele também tem Essa mesma questão bacana De mostrar o respeito Só que esse aqui Fala de entre religiões Então No Crê ou Não Crê Existe uma não crença É que Todo mundo crê Porém Com religiões diferentes E aí que eu achei legal Assim Que pra mim Particularmente Fez mais sentido ainda Porque Ele tocou justamente Sobre No final das contas Nós não somos todos humanos Nós não somos todos filhos de Deus Se você acredita nisso Você é ateu E está assistindo Então Não sei Adapta essa fala Que eu vou fazer aqui Então assim Esse livro Ele mostra A questão do respeito Entre as religiões E como todo mundo Faz o bem Todo mundo está No final das contas Todo mundo pregando A mesma coisa Só que cada um Ao seu modo A sua cultura O seu jeito Então Eu gostei muito De ver assim Tem uma cena Específica Deixa eu contar aqui Rapidinho Rapidinho Que o seguinte O Rabin está mexendo Nos papéis E não sei o que E acha uma foto De um lugar Que tinha sido De uma família Uma foto De uma família Que ele guardou De uns destroços De algum ataque terrorista E o pessoal era árabe E aí o rapaz Perguntou O Michal Pergunta assim Gente mas É Mas do ponto de vista religioso Eles não são seus inimigos Porque E tal né Aí você bota a história Na cabeça pra funcionar Mas pergunta justamente Sobre isso Aí o Rabino fala Que porcaria inimigo Isso era uma família Então assim Eu achei fantástico isso Porque Já se matou Tanto nesse mundo E ainda se mata Por religião Sendo que tudo É forma de buscar a Deus E é meio Não faz sentido Falar que as pessoas Matam em nome de Deus E ele fala Sobre isso no livro mesmo Tem hora que o Michal Pergunta pra ele Mas como que as pessoas Mas Deus não quer isso E ele fala Mas é o homem Que continua fazendo Não é Deus Então assim Eu achei assim Que foi um livro Muito feliz Em cada colocação Ele até explica Aqui no começo Que por alguns motivos De edição de livro Teve que mudar Algumas datas Espremer algumas coisas E tal Colocar na sequência Diferente Pra fazer sentido literário Eu achei isso muito legal A sinceridade deles No começo E assim De uma forma geral É um livro gente Que eu falo Leia Por favor Tipo leia Eu acho que você Não tem nada a perder Pelo contrário É só aprender Ler e entender E entender ainda mais Sobre respeito Sobre amor Sobre amor ao próximo Sobre E sinceramente É um livro pequeno É um livro bem pequeno E outra coisa É um livro pequeno Beleza Só que eu Particularmente Eu na pau Eu não quis ler ele Todo de uma vez Tinha hora que eu até Tinha a oportunidade De continuar lendo Só que Sabe assim Parece que eu Eu mesmo travava Não tô entendendo mais Eu parava assim Pra absorver Então é um livro Que eu demorei Mais de uma semana Pra ler Porque Eu parava E refletia Aquela coisa Me deixava assim É Sei não Eu costumo dizer Um soquinho na cara Então assim É um livro pequeno Mas é um livro Que eu também não acho Que tem que ser lido de uma vez Acho que você pegar Talvez num final de semana A pessoa ou lê Só que é um livro De tanto ensinamento Que eu particularmente Acho melhor É Aproveitar Cada coisa Degustar Processar E tal Pra depois Enfiar a cara na leitura Mas se quiser também Pode ler toda de uma vez Essa é uma opinião sim É a minha forma De processar as informações Mas É um livro que Sinceramente Sendo sextante Gente Eu sempre recomendo Mas assim Pra mim Fez muito sentido Começar em 2018 Lendo esse livro Sabe Ainda mais depois De ler O Crê e Não Crê Que foi um livro assim Que gerou uma certa Folêmica Algumas pessoas Mas você não gostou Não sei o que Talvez você não entendeu E eu falei claramente No livro também Gente No vídeo Que eu Realmente Talvez eu não tenha entendido Mesmo Mas Fui com uma expectativa E era outra E assim Mas acho que uma coisa Complementou a outra Fez sentido Ler 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 Eu não crê Eu não crê Depois de um tempo Eu li Outros livros No meio Ter lido Esse daqui Pra mim Uma coisa Complementou a outra Em relação ao respeito Ao próximo E a religião Do outro Certo? Então gente Caso Se você já tenha lido Deixe um comentário Aqui embaixo Vamos conversar Sobre Mitílbum Sobre Sestante E livros Bonitos Beleza? Se você tiver alguma coisa Pra me recomendar Nessa área também Deixe seu comentário Aqui que eu vou gostar Muito E não se esqueça De se inscrever Caso você ainda não seja inscrito A gente costuma ter por aqui Uma resenha por semana À medida do possível E outros conteúdos Também sobre diversos assuntos Durante a semana Beleza? Não deixe de deixar o seu curtir Pra ajudar na divulgação Desse vídeo E te aguardo No próximo vídeo Tchauzinho